Cara de K&N, bolado Você acha que você é quem, mano? Você acha que você é quem? Opa, aí pessoal, beleza? Aqui sou mais de hoje com mais um vídeo de Capitão Mobile aqui no canal E hoje, como está no título, vamos estar testando a GKS aqui Uma arma que eu quase não vejo ninguém usar Ela é muito raro, mano Vamos estar testando ela aqui pra ver se talvez, muito talvez mesmo Ela seja uma arma método game nessa temporada Bom, antes é claro, já desce embaixo se não for inscrito, clica no botão vermelho Pois todos os dias tem conteúdo novo de COD e diversos jogos aí do nosso queridíssimo mundo mobile Bom, estamos aqui no jogo, bora estar vindo aqui na GKS Velho, eu nunca joguei com essa arma É uma, mano, uma das poucas armas que eu não joguei no game E a gente vai estar testando ela aqui agora Bom, eu percebi que ela tem um pouco alcance Então eu coloquei aqui, claro, um cano estendido Tudo certo Coloquei também aqui, não sei se precisa Mas eu coloquei aqui o Foregrip e a balinha pra aumentar o dano dela Talvez seja melhor uma coroa e uma sacada rápida Porém, esse aqui foi o que eu coloquei por enquanto Vou usar ela sem mira também Porque eu prefiro na maioria das SMT, que ela é uma SMT Jogar sem mira, beleza? Bom, tudo equipado, tudo certo Bora lá no dominação como sempre E assim que estiver lá dentro eu volto com vocês E let it go, galera, já estamos aqui na partida Dominação não é ranqueado, beleza? Se vocês querem ver eu jogando partida ranqueada Comentem pra mim, let it go Vamos ter essa arminha aqui, mano Cara de 12, velho Cara de 12 é complicado Oxi Olha como o servidor tá lagado, galera Mas eu já percebi que ela dá muito dano, velho É 80 de dano nessa brincadeirinha aqui Ai, meu Deus Já vem os caras de sniper nesse mapa aqui Pra não deixar eu testar Então vambora, vou deixar ela no B, mano Os caras vão tentar I, B, provavelmente daqui a pouco Valei Ah, como que aquele cara não morreu? Ô, louco, mano Puta que ela tá boa, velho A cadência dela não é tão ruim como eu imaginava, não Vambora Ela de longe é muito boa também Quantas balas que ela tem no pente? 25 balas no pente Não é muito, mas Se colocar o carregador estendido aqui já era, velho Ô, louco, mano Ela é muito boa, galera Que porra é essa, velho A cadência dela é mais baixa, claro, né Se ela levar o buffzinho aqui na cadência já era, mano É, vai ser certeza uma das melhores armas do jogo Vambora, vambora Tô curtindo, velho Tô curtindo Eu vou achar ela no B de novo Caralho, mano Do nada aparece dois caras na minha frente, velho Vocês tão vendo o dano dela, cara? É absurdo, velho Caralho, velho De longe ela é muito boa, velho Como a cadência dela é meio baixa Então você consegue controlar a recorde Ela é muito tranquila, mano Que louco, velho Comente pra mim se você jogou com ela Se você joga com ela aí pra Pra nós saber, velho E será que ela... Não, acho que sem mira tá top mesmo A mira dela de ferro é muito boa Vambora, vamos achar ela no B Tem ninguém aqui, de boa A mira dela de ferro é muito boa, velho Vou achar, galera Olha esse lag, velho Eu paro de atirar pensando que matei o cara, mas... Ah, joguei... Ah, que te viso, hein, mano Tá de sacanagem com a nossa cara Vem não, vem não Vai pegar a B, não Vou achar ela no C Que os caras tão indo pro C O regamento dela é muito rápido também Já foi Opa, tem um cara aqui Vou subir aqui em cima, velho Mano, eu tô meio enferrujado aí também, galera Porque eu... Acabei de acordar, velho Cara cravado de sniper Ai, mano Pnei, velho Caramba Era pra ter tentado faz muito tempo, velho Nossa, pirei Toma Mano, aquele cara de sniper é muito lixo, velho Muito lixo O cara só fica cravado no lugar e já era Ai, meu Deus Deixa essa arma, mano Não vê que esse bagulho de 12 é pra cima de mim, não Já foi Toma na cara Vamos pegar a B Tá de boa Mano Tem que ir lá, calma, galera Tem que ir lá, calma 97 É, ganhamos do mesmo jeito, cara Os caras só ganham se... Se pegar C O cara pegou o Nuts Mas, velho Bora mais uma partida Eu vou tentar uma partida no 5 range Porque no 5 range é uma maior Então a gente consegue testar ela de longe Que eu... Cara Que é um ponto forte que eu tô vendo nela, mano Tá muito bom Muito boa ela de longe, velho Bora lá, bora lá Vambora, galera Tamo aqui no mapa Fire in range Demorei duas horas pra achar uma... Achar ela aqui Mas tá de boa Bora ter atenção na ela de longe, cara Vocês podem ver que ela quase não tem record, mano É mais você acostumar com o... Com o jeito dela que já era Já mudou o respawn Ela dá muito dano, cara Ela dá muito dano Cê tá doido Comenta pra mim se você já tinha... Jogado com ela aí Se vocês estão surpresos ou não Porque, cara É imposs... Mano, eu quase nunca vi ninguém jogar com ela, velho Olha isso Ela é muito boa de longe, velho Hum, mosquei Entrei na... Na frente do tiro O cara pegando uma aqui, velho Calma E o cano longa é muito útil, velho Cano longa é top Já foi Já foi também? Vem não Vamos pegar aqui, velho Ai, travei Um sniper ali, hein Nossa, aquele cara Tava com um tiro de morrer, velho Nossa, eu caí, velho Calma Cara, eu caí sem querer Eles quase pegaram o B, velho Acabou a bala Acabou a bala Filho da puta, velho Ai, filho, velho Eu odeio quando... Epinei Já foi Vamos pegar C Cadê o avião, velho? Pegamos tudo Vambora, velho Tô curtindo, hein Olha Galera, se eu tô percebendo Não sei se tá anunciando o jogo de vocês também Mas tem vez que o tiro não conta, velho Tem vez que o tiro não conta Tem vez que o tiro não tá contando E, velho Que arma é essa, mano? Se lamentarem um pouquinho a cadência dela já era Sem dúvida Vai ser uma faro nova aí pro jogo, velho Porque ela dá muito dano Ela tem pouco recoil Ela vai muito longe o tiro Cara, é insano, é insano Caralho, velho Vou achar lá Vamos pegar a esquerda aqui, ó Que nem, que nem muito Calma Nossa, olha que cara cagado, velho Cara de KN, bolado Você acha que você é quem, mano? Você acha que você é quem? Pegar pelas costas não, filha da mãe Vou usar o IV aqui Eu não curto o IV quando tô testando arma, não, mas Vamos usar Vou atirar Carrega Eu acho que uma sacada rápida, né Ela aqui seria top também, galera No lugar do fora aqui Porque ela não tem muito record Me salvaram Porque ia tomar um, só um na cara Mano, olha isso, cara Cê tá doido, velho Opa, tem um cara aqui dentro Nossa, feriu o botão Caralho Galera, já aproveitando aqui E falar um pouco pra vocês Que eu vou começar a trazer pra vocês Partida ranqueada Realmente Focado no competitivo, beleza Eu vou tá Focando 100% agora Em tá No competitivo Eu vou tá tentando entrar Opa, pera E não É, como eu tava dizendo Eu vou tá focando bastante no competitivo agora Vou tá Mostrando pra vocês Como eu realmente jogo, tá ligado Porque Não é a mesma coisa jogar aqui Falando com vocês Do que eu jogar 100% focado na partida E E tá Jogando bem melhor Beleza Então Eu vou começar a trazer esses vídeos pra vocês E realmente Eu jogando do jeito que eu jogo Eu jogando Uma dessa parte bem Bem melhor que eu gravando aqui com vocês Mas, velho Falando da arma Eu realmente me surpreendi, velho Eu não sabia que ela tava tão boa assim Muito boa mesmo Como eu disse Se eles aumentarem um pouquinho a cabeça dela Já era Vai ser meta do jogo Certeza Agora Eu curti, velho Eu jogaria com ela tranquilo Se a Cordite não tivesse melhor que ela Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Seja curtindo, deixa o like Se inscreve no canal E é isso Falou E fui Tamo junto Até o próximo vídeo